Ai, ai, mais um dia aqui no nosso queridíssimo Bloxfruits. Então ó, já faz o seguinte meu queridíssimo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha que isso é muito importante, tá bom? Hoje, meus parceiros, eu tenho uma coisa muito importante ao estar fazendo aqui dentro da nossa série de Nubia Pro, né? Já falei pra vocês que o meu amigo Tomate, o nosso noob, andou passando um pouco na nossa frente em alguns quesitos, né? Ele acabou fazendo algumas coisas que nós ainda não fizemos, mas como bons, né, pupilos, como boas pessoas, nós basicamente, né, estamos aí correndo atrás do prejuízo, fazendo coisas incríveis. E bom, mano, antes de tudo, eu queria pedir, encarecidamente, pra que você deixe o seu like, porque quem deixa o like tá ligado, né, mano? Pega fruta lendária na loja aleatória. E ó, eu tenho que ser bem sincero com vocês, mano. Eu tava vendo aí um vídeo que eu fiz no canal, é, um tempo atrás, e tipo assim, mano, é, basicamente eu coloquei assim, é, em 24 horas eu upei até o level 1200, né? Quem assistiu o vídeo aí tá ligado. E mano, basicamente, eu acho que naquele vídeo, eu gastei 3 horas upano, só que o que aconteceu? Eu comecei upar no começo do dia e terminei no upar, então tipo, no tempo de 24 horas eu upei aquilo. Mas eu não fiquei 24 horas jogando, tá? Só pra tirar uma dúvida de vocês. Então assim, papai vai fazer um vídeo upano, que vou, mano, eu vou tentar bater o recorde brasileiro de speedrun aqui do Bloxfruit, vocês vão me acompanhar e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Mas o negócio é o seguinte, meus crias, o que que acontece aqui? Tem uma coisa que eu já tô há um tempasso tentando fazer, um tempasso mesmo, que é basicamente derrotar o Doflas, né, mano? O Doflas tem um Oclão da hora que dropa pra gente, seria muito legal se a gente conseguisse pegar esse Oclão, né? Mas assim, a gente precisa aí, né, de tempo pra que o Doflas apareça, né, que é o mais importante, que ele não tá ali. E a gente também precisa da fruta, que basicamente... Oxi, eu achei que tava daquele lado ali, mas não tá desse. Vamos lá, vou pegar a fruta aqui, vocês vão ver, mano, quer ver? Hum, fruta dos cortes. Coisa triste, mano. Bom, por que eu tava falando isso? Porque a gente precisa de uma fruta cara pra poder, né, basicamente aí, conseguir ir lá e fazer o rolê, né? Pra gente conseguir enfrentar o Doflos, a gente precisa abrir um portal, a gente precisa abrir uma porta. E pra poder abrir essa porta, a gente basicamente precisa de uma fruta. Se eu não me engano, o Doflamingo tem alguma coisa envolvida com fruta que eu ainda não entendi muito bem. Eu tenho que voltar a assistir o anime, eu dei uma pausa, porque, mano, eu assisti tanto, depois eu pausei, eu tenho que voltar de novo. Porque a minha vida tá uma correria pra trazer vídeo pra vocês, então eu mandei valor, porque eu queria estar assistindo o outro piso e eu tô aqui. Bom, mas eu vou botar as coisas em dias logo, 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 breve. A gente volta, né, mano? Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, meus queridíssimos. Basicamente, eu preciso de uma fruta de mais de um milhão. Não precisa ser necessariamente uma fruta que eu acabei de pegar. Por exemplo, pode ser uma fruta que está no meu inventário. E olha que coisa engraçada, eu basicamente tenho uma fruta de 2,5 milhões. Eu vou pegar a Gravity, porque a Gravity, ela é uma fruta legal, que, tipo assim, mano, vale a pena você um dia comer ela, se você ainda não comeu. É, e você um dia coma, mas agora, pra mim, não tem necessidade nenhuma. Eu, particularmente, não vou trocar de fruta por um bom tempo. Porque, mano, eu tenho a Buda, então, pra mim, não tem interesse nenhum. Por que eu trocaria a Buda, se ela é a melhor fruta pra gente poder talpando? Então, eu não vou fazer isso. Mas, ó, vamos aqui pra cima logo pra poder mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer. Basicamente, a gente, o nosso objetivo é entrar dentro dessa porta. Atrás dessa porta está do Flamingo. Se eu tento aqui, ó, tá falando. You cannot access this area yet. Basicamente, eu não tenho acesso a essa área. Oxi. Oxi, mano, vocês viram? Eu não tava conseguindo andar. Ó, ó, ó lá. Mano, eu tenho que... Oxi, que doideira. Eu não consigo andar reto na escada, mas beleza. Pra eu conseguir abrir aquela porta, o Trevor tem que me liberar. Por exemplo, se eu vim falar com ele aqui, basicamente, ele vai falar aqui, ó. Você parece forte. Você está aqui para se juntar à nossa organização. Eu vou falar pra ele aqui, claro. Aí ele, traga-me uma Blox Frutas das Caras. Somente assim você será digno de ficar perante a cisne. Não me decepcione. Tudo bem. Mano, se eu aparecer, por exemplo... Vamos ver aqui, Trevor. Deixa eu tentar conversar com ele. É, entendo. Deixa eu me ver mais perto. Dar. Ele falou... This is fruits. Anyway, feel me... Ok. Basicamente, ele falou que essa fruta é uma porcaria e que é pra mim pegar uma fruta melhor. Então, mano, eu praticamente perdi a minha bomba. Ui, que tristeza. Foi a minha bomba? Mano, que fruta que eu perdi? Eu acho que eu perdi a minha... Nossa, eu perdi a minha chope. Mas beleza. Então, tipo assim, não vai aceitar qualquer fruta. Pra você conseguir ali ter acesso ao Doflamingo, você basicamente vai ter que ter uma fruta com mais de um milhão, né, mano? Então, a primeira fruta com mais de um milhão já é até remoto. Mas, cara... Dei a gravity aí, se você quiser. Então, ó. Agora eu vou chegar aqui, ó. Vou lá. Trevor. Conversar. Entendo. Deixa eu me ver mais de perto. Essa fruta estava ótima. Você agora é digno de falar com o cisne. Yeah! Mano, a gente finalmente vai poder ir lá falar barra derrotar barra enfrentar. Vocês podem ver que agora liberou o acesso é pra ele spawnar aqui. Mas... Como é que eu explico isso de uma forma bonita? Eu acabei de entrar no servidor. Então, demora um tempo. Se eu não me engano, 30 minutos pra ele estar aparecendo aqui. Pra gente poder estar fazendo essa maracutaia aí, maracutosa. Só que, antes de tudo, mano. Eu basicamente quero... Quero... Ai! Eu basicamente quero fazer uma coisa muito importante. Tem algumas coisas ainda que a gente precisa estar fazendo aqui no segundo mundo que elas vão nos fortificar, nos deixar mais fortes, mais esbeltos, mais bonitos, mais maravilhosos. E uma dessas coisas, basicamente, é uma quest secreta que poucas pessoas conhecem. Que basicamente é uma quest ali... Ô! Do nosso amigo Bartilo. Deixa eu vir aqui falar com ele. Depois de ter feito a primeira leva de quest dele, ele vai dar uma segunda quest pra gente. Ele vai falar assim... Olá! O torneio voltou ao normal. Agora vá e liberte os gladiadores que estão presos sob o estádio. Então, basicamente, ele tá falando que existem uns prisioneiros que estão presos. E ali, essa quest vai nos dar um item muito interessante. Que é um item que vai ajudar a gente no nosso estilo Buda. Vocês já vão entender isso logo, logo. Só que, antes pra eu poder mostrar de uma forma melhor, eu vou ali pra poder mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer. Se eu vim aqui falar com o Nerd, o Nerd, basicamente, ele mostra pra mim o que o item que eu tenho. Tipo, o item que eu sempre equipo. Não tô falando de espada, tô falando do item que a gente equipa. Vai falar o que o nosso item faz. Então, basicamente, o nosso acessório, ele dá 7,5% de dano geral, 200 de energia, 200 de vida. É um acessório bem bacana que vai ajudar a gente. Então, assim, né? Mas tem um acessorinho aí que é um pouco mais interessante. Eu fiz as primeiras missões do Bartilo. Se eu não me engano, a primeira missão é derrotar 50 soldados de Cisne, que é aqueles últimos NPCs que ficam exatamente nessa região. Então, derrotando 50 desses, você vai, basicamente, fazer a primeira... A primeira missão dele, que é acessuar o Pirate. Depois, você vai derrotar o Jeremias. E agora que eu tô aqui, mano, eu vou descer o catilipapo nele. Vem cá, chega mais, Jeremias. Já toma. Vem cá, Jeremi. Você vai tomar. É Jeremi o nome dele, tá, gente? É que eu, carinhosamente, prefiro chamar ele de Jeremias. É mais legal. E a terceira missão será resgatar o pessoal que tá escondido aqui na arena. Mas, você deve estar se perguntando aonde fica esse pessoal exatamente aqui. Só que pra gente poder liberar esse pessoal, a gente vai ter que seguir uma sequência que é, basicamente, ativar esses cartazes aqui. E você deve estar se perguntando, aonde eu vou conseguir essa sequência? Meu Deus do céu, João. Você tá ficando maluco. Ela é bem simples e tá mais na nossa cara do que a gente imagina. Chegando aqui na mansão do Doflamingo, que é o ponto mais alto aqui perto do café, você vai vir aqui nessa mesa. E nessa mesa tem uma sequência. E, bom, você pode tirar uma print do seu celular, desenhar na folha de caderno. Você pode tirar uma foto, igual eu estou fazendo. Mano, faça da maneira que você achar melhor. Mas, tire uma foto, porque é essa sequência que você vai precisar pra poder fazer os códigos. Basicamente, as coisas aqui, elas são bem perto e você vai conseguir fazer de uma forma bem rápida e vai conseguir um item muito bom. Particularmente, eu gosto bastante de utilizar esse item quando eu tô de Buda, porque vocês logo já vão entender. Então, eu já tô chegando aqui. É, basicamente, chegamos. E a gente precisa começar. A ordem, caso você queira ver ou vir no meu vídeo, é esse Y aqui. Parece um pé de galinha. Ativamos. Depois disso, a gente vai pegar esse... Essa espécie de uma ampulheta deitado, né? Esse símbolo do infinito quadrado. Beleza, é só encostar nele. Depois, a gente vai fazer o C, que parece que tem umas perninhas abertas. Esse daqui, ó. Esse C. Depois de fazer o C, a gente vai pro S. Cadê o S? Cadê o S? Cadê o S? Cadê o S? O S, 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 S. Aqui, o S. Depois do S, nós vamos pro M. M de... De... Muito bonito. O F de... De faca. Aí, depois, a gente vai pro N, que tá aqui. E, por último, a letra B. E pronto, né? A gente pode ver que a gente perdeu o casaco dos espinhos, porque a gente ganhou um acessório, que foi o capacete dos guerreiros. E o S tá falando... Finalmente, livre! Por favor, senhora, seja esse capacete como sinal de nossa gratidão. E nisso, vai se abrir e você vai ter salvo. Oxe, por que agora tem isso aqui? É... Ah, tá. Isso daqui é outra coisa que eu vou deixar quieto por enquanto, né? Eu acho que isso... Mano, depois vocês vão saber melhor. Mas a gente ganhou o capacete do guerreiro. Que vocês podem ver, tem um chifrinho saindo de mim aqui. Que é um capacete que o Luffy acaba usando. É... Eu sei que tem uma época que ele acaba usando isso. E agora vocês vão ver o quão interessante é esse item. Porque ele é bem peculiar. Eu acho que tem itens melhores. Com certeza tem. Mas ele é um item que, particularmente, ele tem uma coisa interessante. Vocês lembram as características da capa do... A capa que a gente tava utilizando? Vou falar aqui agora com o Nerd. E vocês vão ver que ela, basicamente, tem 12.5 de damage com melee ou sword, né? Então, a gente, basicamente, vai ter mais 12% de dano de ataque. E também a gente tem o cooldown reduction de melee e espada de 5... Tipo, das habilidades. Então, mano... Eu, particularmente, acho que o dano que pode ser... Que pode vir é bem interessante, né? Porque vai dar um dano bem maior do que aqueles 200... Cara, eu acho que aqueles 200 de vida não compensam muita coisa. Enfim. Eu acho que talvez agora, nesse exato momento, o Duffo já deve ter spawnado. Não, ele não quer aparecer, não. Mas, cara, é um item bem interessante. Caso você queira pegar outros itens aí. Mas, e aí? Quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham melhor? A capa ou o capacete? Eu acho a capa bem mais bonita. Mas acho que o capacete é mais forte. Olha quem decidiu colocar as caras aqui, não é mesmo? Mano, aqui vai ser sem massagem, entendeu? Sem brincadeirinha. É, meus amigos. Tava tentando aqui tirar o thumbnail daquele jeitão. Porque, né? A gente tem que ser assim. Cadê ele? Oxi. Onde que ele foi parar, mano? Oxi, será que eu buguei o mininão, mano? Manda ele pra fora? Não, não tem como ele vir pra fora. Oxi. Mano, eu buguei o Doflamingo, velho. Não é possível, mano. Onde que eu mandei esse bicho? Ah, não, rapaziada. Tá me zoando que eu buguei o Doflamingo, cara. Nossa. Eu buguei o Doflamingo com a minha transformação. Puts, mano. Nossa. Nunca mais acho o bicho. Meu amigo. Tá me zoando, mano. Tá me zoando. Mano, não é... Cara, qual que é a probabilidade disso acontecer? Tipo assim, mano. Não, eu depois até vou ver na gravação do vídeo o que aconteceu. Mano, o Doflamingo desapareceu, velho. O Doflamingo desapareceu, mano. Tá, ele tá aqui por dentro de algum lugar? Não tá, mano. Ó. Vamos tentar a gente bugar aqui. Ahn. Tá, vamos ver se a gente consegue dar um buguinho aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente consegue. Aí. Cadê o Doflamingo? Doflamingo! Nossa Senhora, mano. Olha onde a gente se enfiou, velho. Cadê Doflamingo? Doflamingo! Não sei o que a gente tá, mano. Doflamingo, apareça! Ah, mano. Não acredito que eu consegui fazer uma proeza dessas, cara. Ah, mano. Nossa Senhora. Aí que eu quebro com tudo. Pera, não. Não é transformar, não. Eu queria usar uma habilidade dessa. Tá, eu não consigo subir ali, não. Cara. É, rapaziada. Ainda carquei tudo o rolê, velho. Me enfiei aqui. Tô preso aqui, mano. Como que... Cara, como que eu saio daqui agora? Nossa Senhora. Meu Deus do céu, mano. Tem que ser eu, né, rapaziada? Nossa, não vou sair daqui nunca, mano. Aqui, ó. Deu pra eu ficar aqui, aí. Mano, tô descobrindo novos lugares, velho. Vou esperar ali, ó. Vou esperar meu TP voltar e eu vou pra lá. Mano, eu vou achar esse Doflamingo, cara. Nossa Senhora. Eu tô bugando o jogo inteiro, velho. Aonde que eu tô me enfiando? Doflamingo, apareça! Eu não fiz tudo isso pra você não correr de mim, né, cara? E pior que, mano, o Doflamingo, rapaziada, demora meia hora pra gente... Nossa, olha aqui onde a gente tá. Tipo, pra quem pergunta, isso daqui fica embaixo do Jeremy, tá? Então, tipo assim, mano, eu vou ter que ficar, tipo, meia hora esperando ele spawnar de novo. Não, não vou, não vou, mano. E ele não vai spawnar, tá? Nossa, onde eu tô, velho? Esse aqui. Vambora. Nossa, eu buguei o negócio inteiro. Deixa eu confirmar. Nossa, onde eu me enfiei, mano? Ai, moleque, cadê o Doflamingo? Cadê o Doflamingo? Cara, não é possível, mano. Eu queria entender aonde que ele foi parar, velho. Será que ele tá aqui? Não, mano. É, tem que aceitar que eu fiz caquinha, velho. Ele não tá em lugar nenhum? Bom, gente, é isso. Consegui bugar o Doflamingo. O que era pra mim, né? Consegui fazer. Não fiz. Né? Buguei o rolê. Mas é isso, mano. Deixa o likezão. Tamo juntão. Até a próxima. Tchau.